Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no Getuspe sobre a legislação do ISS de Campinas. E aí, continuando a nossa análise, algo que eu acabei não falando no bloco anterior e eu sempre gosto de destacar, é o seguinte, você vai ver que eu estou trazendo sempre para você aqui o texto da lei, porque isso é essencial, não é importante, é essencial para quem estuda Direito em geral, mas especialmente essas disciplinas que a gente chama de legislação, que são essa parte mais específica, inclusive do Direito Tributário. Por quê? Porque às vezes eu vejo muito aluno estudando sobre a lei, mas não lendo sequer uma vez a lei. E aí, normalmente, o que cai em prova são as palavras da lei, e às vezes ele erra de bobeira. Então é essencial, é importantíssimo que você leia o texto da lei, por isso que eu estou trazendo o texto da lei aqui para você, e aí estou explicando. O que vai cair na sua prova é isso, é texto de lei. Então, por isso nós estamos lendo juntos e eu estou explicando para você, porque é importantíssimo ler o texto legal. Então, vamos lá. O artigo 8º da lei, ele vai dizer o seguinte, O fato gerador do imposto ocorre no momento da prestação do serviço, o fato gerador do ISS, né? Ocorre no momento da prestação do serviço, sendo irrelevantes para a sua caracterização. 1. A denominação dada ao serviço prestado. 2. A natureza jurídica da operação de prestação de serviço. 3. A validade jurídica do ato praticado. 4. E 4. Os efeitos do ato efetivamente ocorridos. Então, se praticou um serviço daquela lista anexa, não importa, vai pagar a ISS. Não importa, por exemplo, o nome que se dê ao serviço prestado. Por exemplo, lembra aquele serviço? Ainda tem muito por aí, né? O tal do martelinho de ouro. Na época, que era meio com a febre. Se você procurar na lista lá, você não vai achar serviço de martelinho de ouro. Vai ter lá serviço de funilaria. Então, não importa que ele não chame de funilaria. Vai pagar o ISS de funilaria, porque esse é o tipo do serviço. Também depende da natureza jurídica da operação de prestação do serviço, da validade jurídica do ato e dos fatos efetivamente ocorridos. Praticou, prestou aquele serviço da lista, vai pagar a ISS. Parágrafo único. Ainda que o fato gerador não tenha ocorrido, poderá ser considerado presumido nos termos das normas regulamentadoras. Então, permite-se que a Prefeitura estabeleça caso de presunção da prestação do serviço. Continuando. Artigo 8º A. Presume-se a ocorrência de omissão de prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento do imposto, quando constar da declaração de serviços prestados pelo contribuinte, valores inferiores às informações fornecedas por instituições financeiras e administradoras de cartões de crédito ou débito. Então, é o seguinte, você sabe que o fisco, ele cruza informações. Então, a lojinha lá, loja não, porque senão seria ICMS, a prestadora de serviço informou que no ano ela vendeu 50 mil reais em serviço. Esse foi o faturamento no ano, 50 mil só. Aí, quando a Prefeitura vai lá verificar a movimentação financeira, ela movimentou 500 mil. Foi o que movimentou só 50, que teve venda de serviços de 50, mas teve créditos de 500 mil relativos a serviços na sua conta. Opa, está errado. Claro que aí ela deve ser intimada, está certo? Para esclarecer essa diferença, se ela não esclarecer, vai ser cobrada ICMS sobre esses valores, porque deve ter vindo da prestação de serviço. A não ser, volta a dizer, que ela justifique isso de outra forma. Diga, não, recebi aqui, fui o sócio que fez um aporte de 450 mil reais da empresa. Mas, se não justificar, vai pagar. E a ICMS presume-se que houve omissão de receita aí, omissão de prestação de serviços tributáveis. Artigo 9º, considera-se prestado o serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação lá se tem iniciado, no momento em que o mesmo é tomado ou intermediado nesse município. Então, aqui está falando do caso da importação de serviços. Já vimos que na importação de serviços paga-se o ISS. Mas, quando se considera esse serviço prestado? No momento em que ele é tomado ou intermediado aqui no município de Campinas, aí vai ser feito, vai ser, considera-se ocorrido o fato gerador, e ele já pode começar a cobrar o ISS. Continuando, artigo 10. Esse artigo 10 é importantíssimo. Ele vai trazer para a gente aqui o local da prestação do serviço. Isso aqui é importante porque, às vezes, a empresa está localizada em um município, por exemplo, em Campinas, e presta serviço em outro município, por exemplo, em São Paulo. E aí, como é que você vai saber? Quem vai ter direito a cobrar o ISS? Campinas ou São Paulo? É isso que o artigo 10 vai dizer, tá? Baseado no que diz a Lei Complementar 116. Baseado no que diz a Lei Complementar 116, que rege o ISS no Brasil todo. O artigo 10 diz o seguinte. Ele vai trazer primeiro uma regra geral e depois exceções. Preste atenção primeiro na regra geral. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. Ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Exceto nas hipóteses previstas, incisos 1 a 20, quando o imposto será devido no local. Aí começam a vir as exceções. Mas vamos lá. Vamos primeiro guardar a regra geral. Então, o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador. Então, se a empresa está estabelecida em Campinas e presta serviço em São Paulo, ela vai pagar o ISS para Campinas. Da mesma forma, se a empresa está estabelecida em São Paulo e presta serviço no município de Campinas, vai pagar o ISS para São Paulo. É onde a empresa está estabelecida. Agora, nós vamos ver as exceções. Quando que o ISS vai ser distinto? Está lá. Primeiro, no local do estabelecimento tomador ou intermediário do serviço, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese de serviço importado. Do exterior, nos termos tais e tais. Então, no caso da importação do serviço, é claro que não vai o fiscal de Campinas lá no exterior cobrar a empresa. Vai ser considerado prestado e vai ser devido aqui no Brasil. E aí, o tomador de serviço vai ter que descontar o valor, vai ter que reter na fonte o valor do ISS e repassar para a prefeitura de Campinas. Então, no caso da importação de serviço, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço. Então, se uma empresa estabelecida em Campinas contrata serviço de uma empresa do exterior, de uma empresa estrangeira, empresa estrangeira presta serviço aqui no Brasil, em Campinas, o ISS vai ser devido à prefeitura de Campinas. Continuando. Outra exceção. O ISS será devido no local da instalação dos andames, palcos, coberturas e outras estruturas. No caso, os serviços escritos no sub-item 305. Qual é o serviço previsto no sub-item 305? Sessão de andames, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Sabe, quando você tem um show, por exemplo, se contrata essa empresa, a produtora, ela contrata uma empresa para fazer toda a montagem do local. Montagem do palco, montagem de andames, arquibancadas, se for o caso, coberturas. Então, nesse caso, o ISS vai ser cobrado no local onde foram instaladas as estruturas. Então, se a empresa é de Campinas, só que ela foi montar um andame, sei lá, em Itu, o ISS é devido à prefeitura de Itu, não é devido à prefeitura de Campinas. Agora, o contrário, a empresa de Itu instalou lá a estrutura para o andame, o palco, em Campinas e recebeu por isso, vai ser cobrado ISS em Campinas. Continuando, vai ser cobrado ISS no local da execução da obra, no caso dos serviços descritos no sub-item 702 e 719 da lista anexa. Isso aqui tem a ver com obras de construção civil. Olha só, coloquei aqui para você, para facilitar, quais são esses dois serviços. Serviço 702, execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulico ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de postos, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos. E o 719, acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Então, se tratando de obras de construção civil, no geral, e tratando de acompanhamento de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, o ISS vai ser devido no local da execução da obra e não no local do estabelecimento da empresa prestadora. Então, se uma empresa de Campinas, o escritório de engenharia de Campinas, está acompanhando uma obra que está sendo executada, por exemplo, em Osasco, vai se cobrar o ISS lá no município de Osasco, que é onde está sendo executada a obra. Continuando. Vai se cobrar o ISS no local da demolição nos casos do serviço descrito no sub-item 704. 704 é justamente o serviço de demolição. Podemos também guardar isso como construção civil. Isso é uma construção civil negativa, vamos dizer assim. ao invés de construir, você está destruindo. Também vai se cobrar no local da obra. Também, local da obra. Tudo que for construção civil, basicamente, guarde que vai ser no local da obra, que vai ser cobrado o ISS. Também será cobrado o ISS no local das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços do sub-item 705. Qual que é o serviço sub-item 705? Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontos, portos e congêneres. Tanto a construção, como a reparação, o conserto, a reforma, como a demolição, como o acompanhamento da obra de engenharia, arquitetura e urbanismo. Tudo isso vai ser cobrado no local da execução da obra. E não no município onde a empresa prestadora está estabelecida. O que mais? O ISS vai ser cobrado no local da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. No caso, os serviços descritos no sub-item 709. O que é o serviço do 709? É justamente a varrição, coleta, remota, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Então, onde a empresa está prestando esse serviço, o município que ela estiver prestando, é lá que ela vai ter que pagar o ISS. Professor, e se ela fizer a coleta em um município, por exemplo, e fizer a reciclagem em outro? Ou fizer a destinação final em outro? Então, por exemplo, uma empresa que coleta lixo ali na região de Campinas, em vários municípios ali vizinhos, e ela processa isso no município de Campinas. Tem um local lá em Campinas onde ela faz isso. Ela vai pagar o ISS separado em cada um dos municípios. Porque ela está recebendo por cada município para fazer a coleta, não está? Então, ela vai pagar o ISS para aquele município, daquele valor que ela está recebendo. E lá em Campinas, como ela está fazendo a destinação final lá, como ela está fazendo a reciclagem em Campinas, e ela também está recebendo por esse serviço, ela vai pagar também o ISS separado lá em Campinas. Continuando. Está acabando esse bloco, né? Está acabando esse bloco. São várias hipóteses. O que mais? O ISS será cobrado no local da execução, da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos. Imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. No caso, os serviços descritos no sub-item 7 e 10. Que é limpeza, manutenção e conservação de vias, logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. Ó, pensa o seguinte, para ajudar a guardar. Pensa que no caso de limpeza em geral, né? Tanto no caso aqui da limpeza pública, está certo? Varrição, coleta, remoção, inclusive o tratamento do lixo, a reciclagem, separação, o que for. Como no caso aí da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, piscinas, parques, jardins e congêneres. Falou de limpeza em geral de conservação? Pense assim, vai ser cobrada a ISS no local onde o serviço está sendo prestado, ok? E não no local, não é a regra geral do local do estabelecimento da empresa prestadora. Todas essas são exceções que nós estamos vendo, a regra geral de que o ISS é cobrado no local do estabelecimento prestador. São exceções que nós estamos vendo e que são importantes, tá? Caem bastante em provas. Bom, vamos ficando por aqui. No próximo bloco nós vamos ver mais exceções a essa regra. Bons estudos e até lá!